Fala galera, tudo beleza? Bem-vindos ao canal Peter Play para mais um vídeo de desafio todos contra um E dessa vez o nosso mais novo Hollow Doom Sizer D6 vai enfrentar toda a nossa coleção de Beyblade Burst e Rise Hyper Sphere aqui do canal Todas as batalhas vão acontecer aqui na nossa arena ataque vertical e cada um dos Bays terá apenas uma chance para derrotar Hollow Doom Sizer D6 Olha só que bem incrível galera, eu achei ele super bonito, então agora vamos tirar ele da embalagem e mostrar todos os detalhes Base da camada de energia Hollow, tem esse super, como eu posso chamar isso? Lâmina? Pode ser né? Uma super foice ou lâmina na cor preta aqui, a base é praticamente toda transparente com esses detalhes em preto, até tem um detalhe azul Eu achei uma base super bonita e aqui está o chip Tempestade Doom Sizer, demais né galera? Tem esse rosto aqui ó, que é a face do Avatar, que lembra muito uma caveira, olha só que demais E aqui temos o QR Code, para você desbloquear Hollow Doom Sizer D6 no seu aplicativo de Beyblade Disco de Forja 12, o conhecido por quebrar, lascar e arranhar os demais Bays, justamente por essas pontas assassinas que ele tem aqui A maioria dos meus discos 12 eu coloco o frame né, para não detonar os outros Bays E a ponta de desempenho é Exit Speedstorm, uma ponta bem interessante, ela tem um giro livre aqui ó Estou muito interessado em ver o desempenho dela na arena Hollow Doom Sizer D6, 12 Exit Speedstorm Um B de ataque com um giro para a direita E agora vamos ver quantos Bays ele vai conseguir derrotar Versus Master Devolus 3, 2, 1, garim Vitória de Master Devolus Versus Forneus 3, 2, 1, garim Vitória de Forneus Versus Verma of Cyclops 3, 2, 1, garim Vitória de Hollow Doom Sizer Versus Shield Carpeus 3, 2, 1, garim Vitória de Hollow Doom Sizer Versus Mitchell Dax 3, 2, 1, garim Vitória de Mitchell Dax Versus Erice Balcache 3, 2, 1, garim Vitória de Mitchell Dax Vitória de Mitchell Dax Vitória de Mitchell Dax Vitória de Erice Balcache Versus Zony Fafnir 3, 2, 1, garim Vitória de Zony Fafnir Versus Glyph Pegasus 3, 2, 1, garim Vitória de Glyph Pegasus Versus Sword Aquiles 3, 2, 1, garim Vitória de Hollow Doom Sizer Versus Union Valtryek 3, 2, 1, garim Vitória de Union Valtryek Versus Monster Devils 3, 2, 1, garim Vitória de Monster Devils Versus Morrigna 3, 2, 1, garim Vitória de Morrigna Versus Solar Sphinx 3, 2, 1, garim Vitória de Hollow Doom Sizer Versus Air Knight 3, 2, 1, garim Vitória de Arknight Versus Rudder 3, 2, 1, garim Vitória de Arknight Vitória de Arknight Vitória de Rudder Versus Harmony Pegasus 3, 2, 1, garim Vitória de Harmony Pegasus Versus Union Aquiles 3, 2, 1, garim Vitória de Arknight Vitória de Junion Aquiles Vitória de Junion Aquiles Vitória de Junion Aquiles Vitória de Junion Aquiles Versus Glyph Dragon 3, 2, 1, garim Vitória de Junion Aquiles Vitória de Junion Aquiles Vitória de Glyph Dragon vs Galaxies Ultron 3, 2, 1, let it rip Vitória de Galaxies Ultron vs Octavor 3, 2, 1, let it rip Vitória de Octavor vs Lord Spryzen 3, 2, 1, let it rip Vitória de Hollow Doom Sizer vs Judgment Joker 3, 2, 1, let it rip Vitória de Hollow Doom Sizer vs Venom Devilus 3, 2, 1, let it rip Vitória de Venom Devilus vs Wizard Lunar 3, 2, 1, let it rip Vitória de Wizard Lunar vs Sword Dragon 3, 2, 1, let it rip Vitória de Hollow Doom Sizer vs Golden Judgment Dragon 3, 2, 1, let it rip Vitória de Hollow Doom Sizer vs Prime Apocalypse 3, 2, 1, let it rip Vitória de Hollow Doom Sizer vs Engage 3, 2, 1, let it rip Vitória de Hollow Doom Sizer vs Monster Ogre 3, 2, 1, let it rip Vitória de Hollow Doom Sizer vs Zony Lunar 3, 2, 1, let it rip Vitória de Zony Lunar vs Rachel Temis Vitória de Zony Lunar vs Letterman vs Gerisha信 Vitória de Zony Lunar vs Reichard Temis 3, 2, let it rip Vitória de Zony Lunar vsאן wipe Vitória de Zony Lunar vs Reichard Temis Vitória de Raychard Temes vs Dusk Balcash. 3, 2, 1, let it rip! Vitória de Dusk Balcash vs Left Astro. 3, 2, 1, let it rip! Vitória de Left Astro vs Heresidevolus. 3, 2, 1, let it rip! Vitória de Heresidevolus vs Bushing Ashindra. 3, 2, 1, let it rip! Vitória de Bushing Ashindra vs Ace Dragon. 3, 2, 1, let it rip! Vitória de Ace Dragon Versus Wizard Fethnir 3, 2, 1, let it be Vitória de Hollow Doom Scythe Razor vs Viper Hydrax 3, 2, let it be Vitória de Viper Hydrax Versus Dullahan 3, 2, let it be Vitória de Dullahan Versus Ogre 3, 2, 1, let it rip Vitória de Ogre Versus Rock Dragon 3, 2, 1, let it rip Vitória de Rock Dragon Versus Sword Valtry 3, 2, 1, let it rip Vitória de Hollow Doom Scythe Versus Gargoyle 3, 2, 1, let it rip Vitória de Gargoyle Última Batalha Versus Cosmic Kraken 3, 2, 1, let it rip Vitória de Cosmic Kraken E agora vamos ver Quantos Bays derrotaram Doom Scythe 31 Bays derrotaram Doom Scythe E ele derrotou no total 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 Bays E acreditem galera Apesar dele ter mais derrotas do que vitórias O Doom Scythe Teve um ótimo desempenho Porque ele é da série Surge Speedstorm Isso quer dizer que ele não tem desempenho muito bom aqui nessa arena Justamente por essa arena não ter sido feita para as pontas Speedstorm Ele conseguiu dar bons bursts Ele conseguiu inclusive vencer por sobrevivência E não foi eclodido nenhuma vez Com certeza o desempenho do Hollow Doom Scythe D6 Superou as minhas expectativas E eu gostei muito de ter esse novo Bays aqui na coleção Então se você gostou desse vídeo já deixa o seu like E para não perder o próximo desafio Já se inscreva aqui no canal Nos vemos então no próximo vídeo Um abraço do amigo Peter e tchau